O que que você conhece daqui, mano? Ó, ali, onde tá aqui, os prédios, é um mini downtown, é uma área mais nobre, só que tem que ir andando, é foda. Vamos tentar explorar aqui, mano, aqui, aqui, mano, vocês não tão entendendo como isso aqui é triste, mano. O cassino era aqui, ó. Vamos ali, vou mostrar pro chat também, vamos ali na frente do cassino, vou mostrar a foto dele no cassino, ó. Quatro anos atrás, antes de explodir. Porra, mano, bagulho de tristeza. Passa a foto aqui, ó, chat. Presta atenção, ó. Tá vendo, ó? Quatro anos atrás, ó. Agora a gente vai mostrar, porque é o que aconteceu. Tá tudo fechado, rapaziada. Tu é puta, Suskity, mandou três reais. Fala, Gordox, sou muito teu fã, Trota Sundae. Por isso, vou te dar o aviso, essa sapateira, o Ae, mande problema. Ele vai achar um jeito de te fuder. Depois vai ficar rindo da tua cara nas lives. Ele destruiu a vida do ovelha e vai fazer isso contigo. Cala a boca, cara. Porra nenhuma, o cara é maluco, mano. Aí, ó. Puts, acho que não dá pra ver, mano. Não dá pra ver, mas virou escombro. Mano, virou escombro. Isso é um shopping todo. Sim, acabaram com o hotel que ele ficou, acabaram com o cassino. Ele disse que tinha uma hambúrgueria cinema. Tá tudo cedido. Pô, é triste demais. Chocado, cara. Mas acho que deve ter outro bairro aqui, tipo... Vamos tentar ir na Relog, porque você encontra a melhor que eu tentei comer? É aqui na esquerda aqui, ó. Só virar a esquerda esquerda. Deixa eu ver como era o nome dela. Esqueci o nome dela. É ali a Relog? É, aqui, ó. É uma rua. Será que a Lenta trabalha lá? Tomara. Vai, mano. Vai dar boa, mano. Vou ligar o flash, mano. Pode ser que ela esteja namorando. Quatro anos, né? Mano, ô. Curitibano do Currosa mandou três reais. Oi, Dedê. Você sabe que o sudoeste fala umas boas verdades, né? O eu de hoje, novamente, vai ser tu e esse gordo brocha falando bosta e fumando cigarro o dia todo. Essa merda a gente viu no Brasil com o mendigo velha e o otario Uber GD. Bora de pederastia. Conteúdo, umas dezoito? Mano, vai assinar o private de alguém. Esse gordo, o sudoeste fala, mandou três reais. Bordão, o sudoeste fala que come. Ate agora, nada o sudoeste passa vergonha. Unica coisa que esse tetudo come e faz-te fode. Fala que comedor mais tem vídeo se eu vendo um peito e ficando travado. Bordão, nem pagando, você come uma xereca para te contar mentira. Eu lembrava você vendo um peito. Falei, beleza. Ô, irmão, você é uma criança. Você não sabe nem identificar, mano, uma zoeira. Seu Raul do caralho. Cresça, amadureça, saia do Brasil, meu truta Sunday. Viva o mundo. Quer criticar, mano? Quer criticar no pedacinho? Tipo, mano, no rodapé, meu Cusas? Você não sabe nem identificar uma zoeira. Parece que eu vou fazer aquela carona num peito. Caralho, que vídeo é esse do peito, mano? Caralho, mano. Pô, é esse daí? Eu não vi. Caralho, esses vídeos aí. Coloca gordo virgem vendo peitos. Você quer que eu coloque aqui pra você ver? Eu coloco aqui. Gordo virgem. Gordo virgem vendo peitos. 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 Apesar no botão. Me jura? Olha, gatinho. Opa, gatinho, fofinho, pequenininho. Nossa, filhotinho, cruzas. Gatinho bonitinho. Tá vendo, mano? Aqui foi bombardeado. Tá parado. Conquista. Vamos levar pra Game House pra ver. O que? O que? Porra, tá me seguindo. Onde que era lá no house? Aqui, ó. Pra esquerda? Mano, vai ter que andar uns 100 metros. Automatic Club é o que? Tá cima? Eita, é... É... Vai achar que você chora, Elok, porque... Todo o parlamento do Hotel Yugoslavia fechou. Eu quero saber o que eles fizeram com os cristais da Swarovski, tá ligado? Nossa. Isso aí é milhões, mano, que vale. Milhões? Cinco mil diamantes da Swarovski. Acho que aqui você pode desligar um pouco o carro, que tá claro. É, nunca de bom. A cidade tá meio abandonada, cara. Não é, ó. Vou contar a história pra vocês. Nessa parte aqui, o que que aconteceu? Na guerra de Kosovo, que rolou, guerra civil entre eles, Esse hotel Yugoslavia, ele usava a comida dele pra mandar comida pros soldados na guerra. O pessoal de Kosovo entendeu isso e bombardeou toda essa parte do hotel aqui, que era a cozinha. Com as dependências, tá ligado? Vocês vão ver ali. Ali na frente vai ter um claro pra ver as bombas e as marcas de tiro. Entendeu? Isso é louco. Aqui ainda não é o hotel, o hotel tá ali. É aqui onde a gente chegou, né? É. Contou a Lore. Olha aí, aqui, aqui, ó. Pode ver. Olha só a bandeira, mano, da Yugoslavia, ó. Isso daqui é tudo protesto, cara, ó. A bandeira. Olha o bagulho abandonada. Não é? Mano, os bagulhos soviéticos foda aqui, mano. Ó. Aí você vê ali pra... Não dá pra ver direito, mas tem tiro barulho de bala. Não, pô. Esse conteúdo aí... Ó, massa. Aqui também. Quer chegar mais perto? Ah, mano, é. Vai fugir o tênis. Ah. 3x0 ali, mas tem aqui, vamos lá. Falou que não tem tênis ali de 91, 3x0 ali, ó. Não dá pra ver. É, não dá pra ver. Mas doideira, o bagulho parece que tá fantástico. Fechou a relógue, ó. Fechada. Relógue é onde? Aqui? É ali, ó. Arena e esportes. Não, tá louco? Quer tentar entrar aí, mano? Dá pra entrar, velho. Não, mas onde que é a relógue? É aqui? Não. Ali, ó. Arena e esportes. Relógue. Entendi. Tá fechado ali. Cara, que tristeza, velho. É. Vivi tantos momentos bons aí, ó. O que é que tava treinando? Vamos colar ali. FIBR e é imperial. FIBR e é imperial. Chega aqui, ó. A vida é um sopro. Não tem sexton na sede? Sei lá, deve ter, mas não aqui. Mano, vários protestos, ó. É que aqui acho que rolou algum bagulho doido, tropa. Aqui rolou um bagulho doido, mano. A arena e esportes aqui, ó. Relógue e mídia. Tipo, antigamente o Godox, quando ele veio pra cá... Eu fiquei aqui nesse hotel e eu desci aí a pressa arena. Tá fechada. Tá tudo fechado, ó. Esculpa. A arena é tudo fechado. Não, eu não tenho nem esse galo aqui, velho. Pode ver, velho. Tem uma LED ainda ali, mas... Tem um cara que tá no meu companheiro, velho. Tudo fodido, velho. Caralho. Ficou com saudades? Bateu um... Eu não acredito que isso aconteceu até agora, mano. Tá ligado? Não acredito. Mas foi só quatro anos, cara. Não faz muito tempo que deu uma vida um sopro, filho. Olha os marcas de tiro na parede ali, ó. Cadê? Esse daqui é a marca de tiro, será? Deve ser, né? Mano, aqui entrava a carro, os pneus Cargou aqui, ele entrava, pegava isso aqui Cara, eu acho que eu amo o Brasil, viu? O nosso país é muito abençoado Essas guerras civis é muito... São mil camas, são mil camas, vamos supor, são 500 parques Mas tem umas luzes acesas Não tem, não tá funcionando Fechou, eu vi lá, eu li a matéria Por causa do governo Eles receberam um incentivo de, em 2006, de 25 milhões de euros pra fazer Acho que daí eles tiraram a licença da empresa que tava cuidando, tá ligado? Tá ligado Aqui, olha, aquele lugar que a gente mostrei o Instagram, ó Que era o Hambúrguer Cinema, ó O Garden de Diner, tá ligado? Tudo fodido Ó, entrega lá que a gente sentava, pegava um hambúrguer muito bom e ficava, tipo, assistindo aqui fora, rodando cinema Rolava um cinema daqui fora, não? É, acho que isso daí nas costas aí era um pelão A gente sentava de deites, talvez não saia... Era isso aí mesmo, ó Ficava rodando aqui esse filme A gente sentava dali, barra, eles colocavam os filmes Mano, eu não esperava, mano Eu te falei mó bem daqui, não falei? Ele tava falando... Desde quando a gente chegou, ele tava falando desse erro ali aqui Mano, eu tava reclamando da favela da Sérvia Eu falei, mano, a gente ia ficar nesse hotel e ficar na Relog F demais É F demais, meu parque Mano, tá suave, mano Sai de sair um pouco daquele bairro, tá ótimo E você não lembra de algum lugar fácil de ir a pé aqui? Não, né? Ah, eu te levei lá atrás, ali era pra estar lotado de barra, gente Ali era E agora? Agora eu vou tentar ver onde fica essa balada do freestyle pra gente ir lá Freestyle, pertinho? Vamos ver, vamos procurar aqui Freestyle de Sérvia Ele tá emocionado, mano E aquele puteiro Sérvia ali? Ah, é Moios, né, mano? É puteiro mesmo? É Rolou o Drank Games? Não, ainda não Vai rolar Deixa eu ver aqui onde tá Freestyle Sérvia Cuidado aí, tá aparecendo aqui os vídeos aqui Tá aparecendo aqui os vídeos aqui o Brasil Tá aparecendo aqui o Brasil Tá aparecendo aqui o Brasil que subiu demais e fudeu todas as baladas, mano. Rio? Eu te conto as histórias, você não lembra, mano? Você não viu que tinha, mano? É o mesmo rio. Só que é lá na frente. Aí o rio subiu. Ah, entendi. É na beiradinha do rio. Ah, é. É lá na beiradinha do rio. Olha aqui, ó. Olha aí. Ó, 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 ó. Calma aí, calma. Meu grado. Porra, qual que é o... Mano, calma aí, gorda. Qual que é o plano, velho? Quer voltar lá e tentar ir pra balada do Clóvis Benga? Já é sete e meia. Lava a virilha. Quer voltar? Lava a virilha, né, mano? Vamos tentar achar um táxi sem ser escamado. Ah, é só achar... Você vai fechar a live aí, mano. Não é? Dá um cigarro aí, mano. Tô nervoso. Eu sei andar daqui pra frente, assim. Vai que tá, que se a gente quer... Pra lá? Aí a gente vai ser escamado, velho. Não, eu vou chamar aqui. Eu tô com o aplicativo maneiro. Vai só que daí vai estravar a live aí. Rapaziada, tá curtindo. Deixa eu falar com a rapaziada da live aí. Pessoal, tá curtindo a live. Se você pegar e for chamar aí, vai dar ruim. Pô, rapaziada. Vamos... Mano, não tem nenhum lugar por perto aqui, cara. Pô, por que que o Centauro Russo e a Nino não avisaram nós que o bagulho tava fechado? Ele nem é fã daquilo, hein? Será que o Centauro sai de casa? Não, o Centauro, mano, é seu chat. Se o Centauro ficar mais um mês como nós, ele começa a mandar rolar em todos os chats possíveis, mano. Tá porra, cara. Mais um meizinho com a gente, o Centauro vira brasileiro. A Nino tá no chat. Ei, Nino. Ei, Nino. Help us. What the fuck is going here? What the fuck is going here? It's over. Belgrado is closed. Do you go to love a hotel? You don't told me. Why? The place was Bordox was four years ago. Jet destroyed. And have nothing. Don't have my casino Belgrado. It's over. It's over, Nino. Why you don't tell me? Tell me why. Ixi, ixi. Não, dá pra fazer essa porra. Como é que eu não tô subindo com o cunho? Foi beat pra tocar? Oh, beats are working. Beats are working. Nino, what the fuck is going here? Sérvia? In, in, in... I didn't know. I didn't know. It's okay to Big Biss. Big Biss? Oh. You call me fat? Nina, Nina. I'm not fat. My bones is large. You know? Nina, Nina. Não, ela falou Big Biss. Ah, Big Biss. Biss. Biss? Ah, me chamou de biscoitinho. Que beleza. Biss é biscoitinho? É, com certeza, cara. Tá acertando comigo. Mano. Ó, o bar vai ficar bem aqui, ó. Se é ir reto aqui, vira direita-direita. A gente bebeu muita cerveja ali na frente, ali. É um centrinho. Vamos lá, vim lá. I hate Serbia. Cala a boca, cara. I... Cala a barca. Look at this. Mano, olha onde eu tô indo. Everything was destroyed. I love Brazil. Big Biss. Next time I go with you. Oh, please. Show, show something nice in the city. Come with us. Come with us, man. Come with us. Show the city, please. Show the city, please. I'm leaving tomorrow. Aí, tá molhado. Vai por aqui, seu burro. Tem duas opções. Encharcar o pé ou ir pelo seco. Vamos trabalhar. Nice. Ai, cara. Como é isso? Onde que tem os bairzinhos? Olha, eu sou serviano, já falei. Só que eu esperava que a cidade já tá destruída. Você é louco, pai. Ele broke my heart. Saliu o chat, cara. Nossa, mano. Eu tô... Essa viagem foi um... Um bagulho doido, Rubordox. Tá ligado? Você tá mais refletindo sobre essas coisas? Eu tô meio... Sei lá, tô... Eu tô com zero ansiedade, tá ligado? Ah, mas também tomando 3 gramas de Riveau Trio por dia é normal, né? Zero. Nossa, tá funcionando. Nossa, que choque é transatão. Tá funcionando. Então, as coisas são diferentes. Quebap. Meio só quilo, né? Nós ligamos foco. Por isso que eu vou gastar todo o meu dinheiro. Ficar só acumulando recursos. Drink games? Drink games, Nina? Servem chicas. Servem chicas. Mano, já passou. É uma cidade que é ruim. Não como linda, mas parece que eles se inventaram disso. Sei lá. Mano, é um dos poucos países que tá da Europa que não é da União Europeia. Junto com a Ucrânia. A Ucrânia tentou entrar, deu ruim. Tá lá brigando com a Rússia. Eles tentaram entrar, daí deu ruim? É, a União Europeia não quis aceitar, porque senão a Rússia ia falar que vocês estão tirando. Ia começar a terceira guerra mundial. Que doideira, mano. Porra. Se a União Europeia passasse pano pra Ucrânia, que eu acho que deveria fazer, aí a Rússia ia pegar e atacar uma bomba atômica nos Estados Unidos, e no centro da Europa, e pronto. Daí, e aí, mano, fodeu. Então a União Europeia teve que recuar, porque o Putin é doido. Ou será que ele se faz de doido? Não, ele é. Ele aperte o botão lá da arma nuclear, tá? Sabe aí, ele é um dos caras mais ricos do mundo, o Putin. Cuidado aí com o banqueiro. Óbvio, cara. Você não viu que, tipo, aquele cara que morreu, mano, um cara que era contra ele, ele se entregou e mataram ele lá no, tipo, no palo, sei lá das quantas. Ah, o chat vai saber o nome desse cara. Ele era, tipo, como se fosse um opositor. E ele pegava e apresentava vários documentos pro mundo todo sobre o que o Putin fazia. Aí a Rússia jurou a ele. Aí ele ficou foragido. Só que daí ele tava, se eu não me engano, em Londres, e Londres não entregava. Aí esse cara é doido. Aí ele se entregou. Daí, tipo, assim, ele morreu como um marte, mas perdeu a vida, tá ligado? Tipo, fez um barulho durante um meizinho, assim, tal, mas ninguém mais fala. O cara é um espião russo, né, mano? Ele não era espião russo. Ele era um opositor, ele queria, tipo, direto a já, mano. Tipo, não poder, reeleição, poder ter, tipo, sem ser armado como as coisas são lá, tá ligado? Esse prédio tudo igualzinho, parquinho pras crianças. Isso é comunismo, viu? É, não é a repartição igualitária, todo mundo ser igual, tá ligado? Você ganha um X, assim, tem que dividir, não sei, não sou expert na parada, rapaz, que é uma parada de todo mundo ser igual. Tem que ter divisão, divisão de, 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 de... Espantaram a Nina, o que que eu falava pra ela, mano? Centauro fofinho mandou três reais. A verdade é que, apesar de tudo, eu gostei pra caralho dessa sua viagem, Dedé. O Gordox é muito foda, apesar de ser voaer. O Centauro russo, a Nina e a galera das EDs também é muito foda. E o primão e o bola de canhão são muito fodinhas também. Isso era fofo, mano. Ai, não tá aqui na gente. Gato gordo, velho. Esse aí tem um ônibus, ele é muito grande. Olha os gatinhos. Olha quem é dele. Você sabia que na Suíça não tem gato nem cachorro na rua? Todos tem que ser chipados, tem controle de zoonose lá grande. Na Alemanha também, cara. Não, na Alemanha a gente tinha raposa, a gente tinha uma raposa na rua. Não, mas raposa é raposa. Vamos conquistar ele? Não, já conquistei aqui. Eles gostam de carinho aqui na bichecha. Esses gatinhos, pô, bonzinho, que zen, tá ligado? Mas você vê como o pessoal aqui deve ser amistoso com os bichinhos. Porque no Brasil você não chega perto dos gatos de rua. É, eles... Gente, esses daqui eles são mais, tipo, de boa. Ó, aqui vai começar a esquentar um pouco. Olha que beleza, hein, mano. Uau, uma double sérvia ali, mano. Com cabelo, mano, hidratadinho, velho. Com um belo condicionador, velho. Seda ceramidas no cabelo. Brilhando de longe, velho. Incrível. Caralho, mano, que tem um olho, filho. Ali, agora vamos começar pra cá, ó. Olha a bandeira da... Olha que louco, gente, bandeira aqui, ó. Sérvia, União de Zoropéia. Qual que é desse carro aqui, mano? É um Honda 5. Skoda, mano. Skoda é russo. Carro russo? Carro. Junta, junta. Mano, acho que tem um banho... Aqui tem um hospital, tá? É, um hospital, lembrei. Mano, eu sou muito foda, guys. Me respeitem. Quer pegar um refresco ali? Vai lá. Você quer ou não? Eu não quero. Mano, eu comi muito. Ah, então vamos andando, vamos andando. Bora. Olha que louco, mano. A bandeira da União de Zoropéia é tipo pra extinguir a União Europeia. Aí tem a bandeira da União de Zoropéia. Olha essa cidade estranha, viu? Mostra aqui, cara. A União, as bandeiras da Sérvia. A União de Zoropéia é tipo pra extinguir a união de Zoropéia. Não, é? 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 É um chapinhozinho aqui. Mostra a direita. Mano, pode ser um centro de polícia aí. Cuidado. Não, que centro de polícia? É comida. Tem dois... Um garfo e uma colher? Pode ser um centro de polícia. Claro, mano. É um hospital brasileiro. É um restaurante. É um restaurante. É um restaurante. Estou arrancando pra te perceber deles. Pode ir por aí, você. Pode ir. Você tem... Corre, cara. Porra, fodeu, mano. Uma poça, mano. Junta, junta. Pega, pega. Eita, porra. Aí sim. Tem... Deve ter vários custos aqui, né? Aqui tem uma... É uma feirinha? É uma feirinha. Tá fechado, mano. Ó, McDonald's. Tá bem. Super deal. Ó, daqui pra frente ali a gente vai se aventurar. Pra direita ali. Tudo fechado. Acho que a gente já tá no bairro do rolê daqui, tá ligado? Era. Era, mas não é mais. Foi. Já deve ter sido. Gente, tá todo fechado, cara. Esse sexta-feira... A gente tá ali correndo... Manda com o pau na mão e cai ele. É criança. Não, 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 não. Sabe quando tá vermelho, você não atravessa, né? Te educaram? Não, mas vamos atravessar, foda-se. Final vermelho? Tá bem longe. Tchau. 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 Falta O lugar escuro da porra É, falta uma iluminação, né? Falta Ah, 15 reais a roupa, tá? 10 reais Pera aí, eu vou... Eu vou tentar... Mano, não é possível, mudou muita coisa aqui, velho Cara, que... Que escolha de lugar, hein? Tipo... Pô, podia... Ah, acho que não seria legal A gente tá falando de forma maneira aí pra perguntar, mano A gente tem que colocar a Nina com o Centauro Russo, que eles sabem isso... Não, mas eu só falo inglês, todo mundo aqui fala inglês Não fala, viado Ou fala com essa garota aqui, que eu não tô pra ela Não, para, para, não fala não Tá, beleza, beleza Você tá na faixa de bicicleta, hein? Tem ninguém na de bicicleta aqui Demorou Mano, eu tô ficando tão louco que a Nina tá ouvindo um áudio E eu pensei que era alguém mandando donate do celular dela Tá, pô... Tá muito escuro, mano Vamos... Calma, é que aqui tá um parque, né, velho? É um parquinho A gente vai virar direito ali Galera, aguenta aí mais quatro minutos que a gente vai virar direito ali e tem luz O que é isso, cara? Ficou bolado Tá boladaço Olha, ele é bonzinho Sem cor Sem cor, já tá muito escuro Acho que ele tem tom compacto, tá ligado? Volts Aplicativo de... Acho que eles estão ficando... Eles estão percebendo que eu tô... Tá ligado? Percebi que a galera tá virando um pouco a cara É, né? Faz isso mesmo Mano, acho que tem um braço Se tiver um criativo de computador aqui Vai tá pra cá o rolê Tô me lembrando daqui O pior é que o Gordox é bom em se localizando nos territórios, mano Se tiver esse grafite mesmo O licador, mano Com sangue Não Que fácil Residencial Olha os caras falando no chat A gente reclama do Brasil Olha esse lixo de lugar Sim Aqui tá me lembrando um pouco o Brasil Os prédinhos baixos, tá ligado? Não, aqui, mano E aqui é até mais caro que o Brasil, tá ligado? Tipo as coisas e tal Você acha? É, é mais caro Talvez Alguma coisa ou outra É mais caro, na real É mais caro Mas é mais barato Caralho, ó cheiro de nicho Ó, cheiro de nicho aqui Tem algum barco perto Ali, ó Tem um dog É só pro dog dar um salve ali, mano Tem uma barraquinha ali de Mano, aqui foi comunista por quantos tempos? Qual que é a história dessa porra? Não tem porra nenhuma aqui, viado Vamos naquele McDonald's pedir um Uber Vambora Não, aqui tem guerra civil, né, pai? Tem Tem várias guerras civil Bagulho Bagulho Toma do Brasil, mano Não, aqui pra mim tá parecido com o Brasil Tipo, eu adoro o Brasil Só que o foda é muito crime É, não, aqui Aqui ninguém vai roubar nosso celular Sim, eu tô ligado Agora lá, meu cusas Trutação, meio do céu, mano Se sacando celular na Paulista Já é três caras campando além Pra passar de bike Pra pegar ele Pagou vinte mil pra imitar cachorro na sérvia Olha Tomando um cigarrinho Não pode fumar em casa, né Fuma na rua Opa, tem uma vida noturna Ali parece que tem algum bagulho, hein Ali tem uma vida noturna, hein, ô cusas Ô Ali tem uma vida noturna Ali tem uma vida noturna Ali tem uma vida noturna, mano Pro ar que parece que tem uma vida noturna ali, troca Maxi Tô vendo aqui já Vou dar um zoom aqui Olha Parece ter um Alguma coisa ali, mano Tem um bar ali Que que é isso? Tem um bordo aliso ali, ó Terninho e tênis Um sapatênis Olha ali o cara de cima, já na esquerda Tá vendo? Olha, olha os chininhos dele Ah, seu sapatênis Tenho, não Vamos atravessar aqui Não vai tomar lá Custa lá na mão, assim é de boa Mano, aqui parece que é uma vida noturna Aqui em Playbas, tá? É, viu, tem um bairzão É, mas é meio de Playbas Esse bar de noite Não Não Não, não, isso daí é pra chamar Ó Tá tentando Tô sentindo aquele cara lá Que faz umas viagens, tá ligado Num trailer Esqueci o nome dele, mano Tô ligado Nina pedindo lock A Nina pediu lock Fala claro aí, manda localizando o som Eu não tenho contato dela Chama no Instagram Foi difícil Bora Entra e tá no McDonald's Cachorro gordinho A Nina vai colante Que susto, filha da puta Cachorro gordo Eita Vai pra mim Ó, comigo ele Ele não Passou Fontana, Belgrado Caralho, mano Vem bagulho de bet aqui, ó Só aquele bet Só aquele bet Puto RS Mano, tem várias meninas aqui Ficadas sozinhas Ouvindo o som Olha Que da hora, mano Com respeito, tá ligado Meu cururuzas A pessoa tá lá Na sua doutrina máxima Ouvindo o som Mano Não tem medo Só quando de repente Querendo uma nova amizade Será que esse ônibus aí É de boa? Meu Deus Tá parecendo da Praça da Sé Em São Paulo Tá cheio Cheio, mano Nossa, olha que galopinho Nossa, olha que galopinho Nossa, olha que galopinho Nossa, olha que galopinho Feloso Uau Meu Deus Olha Ah, não Para aí Olha o comorinho Hum, McDonald's A pessoa quer falar outra coisa Não é meu currô? Meu Deus Sabe o que eu vejo Elas usam muito O cabelo preso aqui, velho Peraí, Chico Ele falou aí Aí Caralho Falou que tem telefone de rico E já saiu na mão com ele Eu falo, vai, vai, mano Um minuto sem perder a amizade Quer dizer Aí, ó Pega aí Vamos Quer tomar um refresco aqui? Peraí Parece que aqui tá ficando interessante É, tá ficando bem maneiro Tem uma barbearia ali, mano Vamos tentar falar com os caras Que tomam minha barba Não, demora pra caralho Ah, tá ficando miado de novo Cara, acho que a boa é a gente chegar Sentar ali, pedir um Tomar um refresco E invasar, velho Pra que dizer que ia tomar um refresco? A gente tava tomando um refresco É o café aqui Acho que não é cervejaria É cerveja, mano É o café aqui, assim, aqui, ó Café Café é café, hein Serviço, o povo aí Caralho, olha a letrinha Café A Nina disse que vai colar mesmo, mano Vamos entrar aqui pra cá Chega aqui É café, mano O cachorro gordo Qual é, cuzão? Cara, que... Mano, que cidade horrorosa, velho Ó, tem outro dinheiro dele Quer chutar uma grana? Não, mano Acho que tá só Nossa Aqui deu ruim, velho F demais F demais F demais F demais F demais Vamos naquele pub ali Pub? Tá Eu já tô vendo muito obeso aqui Tô me sentindo meio mal Por conta disso Ou seja, você tá obeso, tipo, pela altura e tal Ah, tô com o MC quase o pior de todos É? Tô um penúltimo dia Qual que é? Ah, aqui vai dar merda entrar com essa câmera Vai dar merda, não é? Olha, dá pra fumar aqui dentro, suave Vambora Acabatou Caraca Pode fumar dentro de julgar, pelo menos tem O único campeonato estadual dos caras, o campeonato estadual rolando O Dresden vai ser um gostado Cara, acho que esse é o único pano no raio de 3 quilômetros, tá ligado? Fordox Pichador mandou 3 reais Coimilcusas hoje que vai ter um bicho daquele sinistro Fordox, por favor, quando você for fazer o bicho mate o André para toda a nação brasileira E desse sacrifício que precisamos para a Pai passar para os play-offs Então, não sei, hoje é o último dia dele aqui, meu É a balada que você foi? As minas aqui, velho Olha só É um monte como um orgulho de refresco Deolane, Deolane e Aline Faria Olha, dá pra fumar o narguilho, tá vendo? Eu achei maneiro que dá pra fumar dentro do estabelecimento Europa, né, Cusas Se você fuma dentro do estabelecimento no Brasil Você tem que pagar por insalubridade Achei, olha a festa aqui, ó Qual que é que o clavão muda pra gente ter? Comprou lá pra gente ir? Não sei Ah, é um rooftop, velho Nossa Diferente Aí, clavão, eu descobri como que faz pra pegar Uber nessa porra É difícil, irmão Vou colocar o endereço disso aqui, ó Eu vim aqui sozinho, mano Sete minutos Ó, a gente tá aqui, ó A balada fica aqui, ó Um, dois, três quarteirões, mano Você quer ir lá? Não sei, não Quer lá de gastação? Ah, não Deixa eu ver a bateria rapidinho D.D.F.D.P. mandou três reais Cuide, D.D. não vai na onda desse gordo Esse gordo de solitario E não tem ninguém Você tem uma mulher esperando você volta para o Brasil Enquanto o Gordox tem o Muca Muriçoca Esperando ele, meu Cousans Cala a boca, tamo gastando onda massa Mas eu tô com saudades do mozão, mano Sinto falta, mano Posso falar uma pergunta? Posso falar pra você inserir? Filha da puta Filha da puta Alguém realmente pensou que eu fui dar um tiro? Não, né? Gás, não consigo Juro por tudo que acontece a grado Falei no mal barato Acabei de dar um tirão aqui Bora Conhece? Caralho, tem foto que eu tô encotada? Nossa, tem Vem, gente E aí E aí, porra, tava com 3% de bateria, ia desligar já, mano Eu tô com fome, quero mudar a vida Eu tô com fome, eu tô passando fome Obrigado, meu dinheiro, vai de mente Eu tô passando fome, obrigado, meu dinheiro, vai de mente Vai ser rosto, eu tô com fome E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tichota mandou 3 reais Mano, se eu financiar uma viagem para a Índia Fosse burdocs com tudo pago E mil do de consumação pra voces Voces iriam sudoeste pela resenha? Imagina voces na Índia Ia ser daora demais Ia levar vários mestres pinter pra casa Out canto indiano Eu sou mochileiro, mano A única coisa que eu gosto da minha vida de fazer ultimamente é viajar, vai É bom demais, mano Cheguei no cu Pra dar pra cá Parece que eu não entro Boa, boa, boa Pro pixel A Índia seria foda Será que lá o cara roda celular, mano? Na rua, assim? Aonde? Na Índia? Não, não, não É, vir lá no Brasil, velho Vem lá no Brasil Vai me roubar assim, mano Você precisou de número certo pra chamar o Uber? Não precisa ir Cadastro tá na book Porque se você chamar aqui, vai cair a live, não cai? Tamo com uma galera maneira, galera A gente vai continuar fazendo essa live Vamos pra balada, meu Fusas Pessoal, você vai passar a menina Falaram que ela queria vir aqui Daí, pô, a gente vai pro carro deles, né? Vou ligar pro Chucky Vou ligar pro Centauro Olá, Chucky Você está bem? Sim, eu estou vivo agora E o cara, na stream Estou perguntando se você vai para a parê Tornada com nós Vamos lá? Eu falo que ele não Bem, talvez na parê Não, eu pergunto se ele quer ir aqui Vamos lá, cara Faz um conteúdo com a Nina Com os brasileiros Na noite da noite Em Belgrado Ah, talvez em três horas Estou com uma dúvida Mandou três reais Susquiti souviu o Ernovo E queria saber Por que Geralt chama a voz De sapateiro viado E que sua prêmica me queira Índia é nojeira País do rastal veleira Mandou três reais De acordo com pesquisa realizada Pela FC Cury 25% dos brasileiros Afirmaram que já tiveram Um dispositivo móvel roubado Ou perdido O país só pede para a Índia Com índice de 35% A história é boa, né Pode fumar aqui mesmo? Será? Acho que pode É o Cisheiro Cadê o clovão, mano? Você tem WhatsApp? Eu vou mandar mensagem Fala pro clovão Vem a DM dele Eu vou mandar mensagem Pro clovão Bora, balada, pô Mas eles virem aqui Deve ficar nessa balada aqui Depois vai até o outro É um bagulho inteiro Mano É tardão lá, mano Tem que saber Deixa eu ligar pra eles, mano Deixa eu falar o Centauri Com a Nina Vou ligar pra Nina aqui Pelo celular Eles tem carro Eles brotam aqui passinho A gente vai tratar a balada Vou ligar pra Nina Vou ligar pra Nina Agora Adicionei ela Tô ligando pra ela Nina Atende Deixa eu falar Eu resolvo, mano Você acha que meu inglês Tem que ter o melhor inglês? Agora eu Principalmente sou eu Você viu? Falei 5 minutos No telefone com o Centauri Você não é óbvio Não é nenhuma, menina Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu quero falar com a Nina Oi, Nina Fala com a Nina Ei, Nina Ei, você e o Centauro Michel e Cláudio Queremos comprar esse produto Centauro? 5 minutos Para você 200 minutos Senta O que? Não Vem aqui Vem aqui Vamos ver Lourhake Vamos ver Esse clove aqui Veja Aqui Amor Estou Vamos ver adorament Você e os caras aqui vão para esse clube, e depois desse clube, vão para um outro clube. O que você acha? Fala pra ela, é um Esquenta aqui, é um Esquenta. É como um bebê. Você tem que beber um pouco e ir para outras places. É o War Muppet, é o War Muppet, é o War Muppet. É o War Muppet. Fala, Nina. Já deu certo. Ela vai mandar mensagem bem, vai chamar os caras. Ah, tá. Aqui nós já tinha enrolado o meu patrão, tá ligado? Mano, o meu bagulho é feio de ouvir, mas só que é compreensível. Eu vou nas palavras corretas. O que foi? Tipo, minha irmã, não posso mostrar aqui para o chat? Oh, no. Oh, no. Cara, o cara tá vendo aqui. Come, 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 come. Caralho, mano. Não, não. Caralho, mano. Olha, caralho, mano. Nossa, mano. O papo para tão bonito, velho. O Brasil, o Brasil. Mano, a gente não consegue comer mais. Eu não consigo mais. Não consigo mais. Não, 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 não. Vamos, Nina. É a minha última noite no Belgrado. Vem aqui. Vem comigo. Minha última noite. É apenas o marketing, apenas o marketing, apenas o marketing. Tá acabando o seu... Tá acabando. Na última noite eu preciso de seus amigos, Nina. Eu preciso de um... um serbio. Você pode vir com cosplay. Não, não, você pode. Você pode vir com você. Ajuda a gente em chat, eu não consigo entender. Quem que ela quer? Come, 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 come. Sim, sim, sim. Nina. É 8 p.m. Não tenho muito tempo. Minha última 24 horas aqui. Eu preciso de um... Adelope... Poder. Muitos... Você tem um um amigo,costal? Eu amo você. Eu gosto. Pra pessoas brasileiras, frenchista. Pode ir demagarzinho pra eles entender. Me xivara. Mano, a minha ideia não é curva É reta, acusa-se Eu quero beijar um lado do cérebro De uma amiga dela Entendeu? Se eu não tentar, eu não vou conseguir Entendeu? Meu truta sundae Hoje você vai conseguir Será? Eu preciso lavar minha virilha, mano O Beto Elspano da Versace Lavar minha virilha é isso Gordão magnata Isso aqui é de gordão magnata A gente já chega sempre que é gracinha Já mete 10 mil rupas Mete um combo Já chega Piquel Capone E marcha, pai Chega Piquel Capone, sai do Camarote e pôs o mundo Com certeza Tá ligado? Guys O celibato Ele não é interrompido Com uma lambida na língua Entendeu? Isso é o que vocês tem que desenvolver Tá ligado? Meus tios sungas Celibato É mano Entrar na caverna Enter the cave Beijinho na boca Safe Safe and safe Entendeu? Mucuzas Você deixa a gente pequeno Pequeno fazendo isso Tem que mudar a câmera Você deixa a gente pequeno Aí ó, tá vendo mano? Não manda uns donantes que faz a gente mexer na câmera não Não deixa mais pequeno velho Tá ligado? Caralho, tô Tá triste? Vai embora? Eu tô triste que você vai embora Também meu truta sundae Parece que agora a gente encontrou o paraíso Eu tô olhando Não tem uma menina feia aqui mano Até os caras são bonitos velho Só bola Não, não Olha aquela reta aqui ó Reto, tá vendo? Com aquele cabelo castanho ali ó Na mesa Pode olhar reto Pra esquerda Ali ó, viu? Olhar gente Não é traição, Cusas Eu tô pedindo pra ele só pegar E ver se eu tô certo ou errado Entendeu? É o meu truta sundae Posso virar pra esquerda mano? É Olhar é traição aonde gente? Ela tá on Porra Olhar é permitido chat Se olhar é permitido digita 10 Se é proibido digita 5 Só pra eu fazer um estudo aqui Income in one hour Income in one hour We go back to house And we go out together Hey Nino Ai, olhar é permitido Olhar é permitido We can go back to house And we go Everyone go together We're going together One hour One hour Caralho Flow 81 Mandou 3 reais Dar um selinho A vocês dois O Muka Muriçoca Vai ficar morrendo De ciúmes do Gordox O Muka Muriçoca Que massa Que massa Deguta pra ela se ela quer que a gente volte, tá ligado? Eu vou falar com ela aqui Eu vou falar com ela Emina Ah Ah We gotta take one The last beer here And take the The whole car And come into the House And you Iron up And let's go Enjoy the party And then My last night In Belgrado Is here Aí Aí é foda, hein, mano Esse horário é foda Vou apagar aqui, mano, vou apagar, cancelar o envio 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 Cancelar as frutas Eu falei pra ela que a gente vai ficar mais uns 10 minutos aqui Vamos pedir o Uber aqui E aí vamos com ela pra festa Como é que fala pra se arrumar, galera? Como é que fala pra se arrumar a igreja? Ela tá se arrumando na live Ah, tá se arrumando na live? Deixa eu ver Qual que é a live dela? Qual que é a live da Nina? Ela vai brotar de cosplay, mano Não, não enrola, mano De cosplay, velho Tomei uma vez, sério De cosplay não dá, mano Deixa ela à vontade, calma Calma, deixa ela à vontade Deixa eu ver aqui Caralho, tô tomando uns adesão de Kit Kat, mano Caralho, tá de cosplay mesmo, cara Tá de cosplay, mano Como é que é o nome? É Viper, mano Caralho, tá de cosplay mesmo, cara Caraca Moleca Yaitia Sunday Vou mandar pra ela Yaitia Sunday Segui, segui o meu live dela Mandei um Yaitia Sunday pra ela Tô dando uma ideia nela Tô dando uma ideia aqui, mano Nice nails Nails? Não, é nails, né? Nails, né? Nails, né? Nails, né? Nails, né? Tô dando uma ideia aqui, mano O ar igual ao meu irmão, o carimbrinho. O ar igual ao meu irmão, o carimbrinho. O ar igual ao meu irmão, o carimbrinho. Prepara esse beiço, que hoje ele vai ser mordido. Demorou, meu Cusas? Irmão, hoje, mas vai achar alguém que você vai dar o golpe. O mundo vai girar. Você vai dar o golpe, Cusão. Tá? Prepara esse beiço. Esse seu beiço é incrível, mano. Seu cabanhar querendo demais, mano. Certo? Salve, Virani. Brigadão pela força, meu irmão. Tomei uma vez. Você tomou, mano, um golpe em reais. Isso aí é 30 mil euros. Hoje você vai ganhar, mano. Você vai dar um golpe numa serviana de 100 mil euros, puta. Brigadão, Davi Fera. Paulinho. Lugadão. Você aprovou maconha serviana no horário. Não, não usamos nenhum tipo de droga. Só álcool e nicotina. Bora. Você nem bebe, né? Vamos esperar um pouquinho. Já chamou o Boomer? Peraí, deixa eu falar pro Lovó, até que as caras abaladas. Lovó, Mano, está... Começa às 10. Ah, tem tempo ainda. A gente não vai abrir o bagulho, né? Não, não. Esses olhinhos eletrônicos têm que chegar... 2 da manhã. 2 da manhã é o horário perfeito pra chegar. 2 da manhã. Isso aqui não é Brasil, velho. As coisas fecha aqui, mano. Estou falando pro Clóvis. Meia-noite é perfeito? Estou falando pro Clóvis Bendas aqui. Vou de cosplay de milionário. Só trajado. Rafa, maluco, tá no chat, mano? Vê se minha prima tá no chat. Opa, tudo bem? Rafa é o nome dela? Oi, Rafa. Tudo jóia? Ô, mano, queria te conhecer melhor, mano. Se fosse possível, mano. De repente, ir na Coreia, mano, fazer um rolê com você. Conheço um pouco de Busan. A gente podia, mano, comer um Korean BBQ. Eu sei que você cuida do seu shape. Que você tá bacana e tal, mano. Mas, porra, só desenvolver uma ideia, mano. Entendeu, minha truta? Independente de qualquer coisa, mal respeito por você, minha Cusas. Tamo junto. Não, mano, seria uma troca bacana de ideia, mano. Conhecer mais sobre o outro. Saber mais das raízes. Eu, um rapaz paulistano. Era uma garota do interior do Paraná. Hoje moradora da Coreia do Sul. Entendeu? Teria um interesse, assim, de conhecê-la mais a fundo. Saber, mano, né? Um pouco da cultura dela. Ó, de troca. Não, você... Pô, você tava falando... Você tava falando... Você queria trocar uma ideia com ela? Claro, trocar uma ideia, mano. Trocar uma ideia com ela. Porra, bacana, no frio. É suave, mano. Ela parece ser... Uma... Uma bela de uma... Ragazza. Ragazza é mulherinho, italiano. Ragazza é mulherinho. Ragazza é mulherinho. E a bruma de um sangue. Vocês tem que parar de comer a bruma dos outros. Quem falou? Não quero... Eu não sou um cara... Eu já falei pra você que pra eu comer os outros... Eu sou demissexual. Tem que ter uma admiração. Caralho, chat. Vou colocar esse canal de caninho. É, chat. Ela tá acabado a minha... Minha trilogia, mano. Não, tá... Tá ok. Deixa eu ver. O chat morreu. Por que que chat caiu? Ah, mó pôr o chat, mano. Tá ali, ó. Não, tá atrasado. Aí, ó. Não, caiu o chat. Caralho, tu tomou... O chat tomou banda Prisma Live, velho. Caralho. Mas então, eu não tô querendo que eu já quero fazer um piladão com ela. Eu quero conhecer ela primeiro, entendeu? Deixa eu ver o chat aí. Deixa eu ver o chat pra ele. Tá? Caiu a live? Não, tá rodando, caralho. F? F o quê? Vocês destruíram... Vocês destruíram a minha vida. Eu já tá sã dele. Ó, aqui, ó. Tá tremendo, Fidão. Tá rolando, porra. F eu, mano. Caiu não, porra. Tô zoando. F eu. Tão falando que eu... Não, tô falando, guys. Eu não quero fazer um piladão com ela. Pra eu fazer um piladão com ela, mano, ela tem que... A gente tem que ter uma energia, mano. Tá ligado? F, ó. Tá de boa rolando, ó. Tão mandando meu rosto aqui, ó. Você fica... Você fica chateado, mano? Voltou, 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 voltou. Você fica chateado, mano? Acho que não, cara. Mas, assim, se eu bater uma virilha com ela só, mano, acho que não é caso de... Uma divisão de bens, mano. Entendeu? Guys, eu acho que ela não vai fazer isso comigo. Tenho certeza que ela não vai fazer isso comigo. Me conhecendo a fundo. A gente tem uma viagem romântica pra Busan, tá ligado? A gente pode ir, de repente, pra Maracaibo. Ou viver um pouco, tipo, de romance em Futa Cana. Mano, mas... Já que ela tá pela Coreia, pode pegar um avião, a gente ir pra As Ilhas de Cardenha, na Itália. Muito bacana. Esse cara tá cheio, né? Esse cara tá cheio, né? Esse gordinho tá um brincante. De repente, uma viagem pra Mykonos. Pra ficar nas banheiras, olhando pro mar, velho. De mãos dadas, comendo numa bacia com frutas cítricas. Mano, e vinhos. É, é um bom negócio, é um bom negócio. Sabe que é bom negócio, né? Sim. Olha o que vai acontecer com esse filho. O que vai acontecer comigo? Bora bater uma virilha. Esse bora bater uma virilha, tá foda. Esse é de siu minha vida, é fruta santa. Quem falou você de siu minha vida? Esse comandante, o Ael, que não é um parê, que tá ligado. Esse é de siu minha vida, é um samba. O próximo é você, mano. Mano, ruim da Europa, aqui fica mais calorzão. O próximo alvo é o Hendrick. O Hendrick? Bravo. Não, a minha fortuna não chega perto da dele. Esse bora bater uma virilha, aí tá foda, hein, chefe? Tá me deixando fracão, hein? Você destruiu minha vida, Pete. Essa é a foda. O Manu Gordox, quando ele tava, a gente tava tocando essas histórias ali, ele disse, cara, como que bagulho acontece com você? Mano, é que assim, velho, tudo de ruim, você tá em volta, velho. Esse dia foi, né? Você tem religião? Eu faço uma donação de você, eu rezo de vez em quando. Não, tipo, se protege, mano. Toma um banho de praia, de sal grosso. Não, eu tô sensuado, velho. Eu tô sensuado, 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 eu tô sensuado. Nessa viagem, não. Nessa viagem, não. Você perdeu todo o dinheiro aí, que a gente arrecadou aí, velho. Nossa, você deu mal, porque eu fiz isso. Mas a prima dele tá aí mesmo? Qual que é o Instagram da sua prima? Tem como você me mostrar aqui? Melhor não? Não, melhor você não me mostrar nada não, deixa eu achar, né? Deixa eu agir por mim mesmo, né, meu Cusas? É. Qual que é? Só me fala o arroba pra eu olhar, eu mesmo vou pôr aqui, ó. Qual que é? Ela mudou, eu, né? Ah, então beleza. Ela falou com alguma coisa. Você tá pistola? Nossa. Só não sei, é que eu não sei como reagir a isso, tá ligado? Você acha que eu poderia conhecer ela e seria bacana pra mim? Seria muito bacana. Seria muito bacana. Não, acho que... Como eu falei pra você, pra eu bater uma vira, acho que todo relacionamento tem que ter sexo. E ultimamente eu tô do hemissexual, né? Na moral, que esse culache do caralho da primeira maneira ele tá no chat. É o Aiel que tá no chat, né? O Aiel, meu Pitch, já que você tá no chat, se eu pegasse sua ex, mano, por você estaria de boa, meu Cusas? Você me fortaleceria, meu truta? Ele chega na moral, né? Não, na humildinha, meu Aiel. Meu beicinho. O que você falaria pra mim? Meu truta samba, hein? Ele falou alguma coisa, mano. Cara, não vai ter como achar. O que ele falou? Cara, o chat tá infernal. O chat tá bizarro. Alguém copia e cola o que ele falou? Ele falou evita. Ele falou evita? Não sei. Ele falou evita, guys? Ah, não. Se ele falou isso, eu vou ficar de boa, mano. Ele falou evita? Ah, não. Então aqui acabou. Aqui acabou. Vai, vai rolar uma música ao vivo. Nem fodendo. Vai rolar uma música ao vivo, guys. Oi, Elson. Falando nisso, eu tô vendendo a minha Porsche por 200 mil, mano. Não quer comprar, não? Suski te viu, mano. Tá de boa o carro. 200 mil reais, mano. Acho que Porsche blindada branca 2016. Acho que 150 vale. 150. 200 pra você, meu beijo. Pode ser, meu beijo. Pode ser, meu beijo. Pô, vou tirar o chat da tela. Tá largando pra caralho, mano. Preciso tomar mais uma brecha. Olha lá, mano. Vai começar um... Nossa, Pink Floyd. Mano, vai começar um Pink Floyd aqui, mano. Caralho, eu conheço vários. Pô, meio ruim o atendimento aqui, galera. Outra coisa. Valorizem o Brasil com atendimento ao consumidor, velho. Brasil é o melhor país do mundo. Mano, eu tô com o copo vazio. Já tem, mano. Mais de cinco minutos. O cara não passa por perguntar se eu quero mais. É o cover artístico. Vem se diz que você não se procura. Caralho, o cover artístico. Cover artístico. Não tem... Serio. Eu posso conhecer sua prima, Pereira Carey. Vocês são muito bobos, guys. Mano, eu vou pegar esse cara aqui, esse filho da puta, aqui agora. Vamos ver se ele vai me atender. Deixa eu ter um, gente. Engraçado. É isso aí. A van tá colante? Será que eles tão colando? Eu mandei mensagem pra ele. Isso, isso. Deixa eu ligar pro clovas, pra fugir. Quer ligar pro clovas? É. Nossa, eu queria passar em casa. Pô, tá montante. Tá maneiro, mano. 30 minutos de Uber, o Pico. Liga pra ele aí, ó. Mano, eu preciso lavar minha virilha, velho. Não tá bacana, não. Se aparecer só... Não é bola de canhão. Que isso, cara? Ô, você vai brotar, mas você quer ir direto pro Pico ou você quer passar aqui, né? Faz outra coisa e depois vai. Você vai pro Centauro e Camino, né? Eu não vou direto daqui, não. Você tá louco, tô pedindo. A gente tem que voltar, tá ligado? Você é louco? Você pensa. Você tem cérebro. Tem cérebro. A gente tá sujo, mano. Mais ou menos. É praticamente do caminho do bagulho, tá ligado? 10 minutos. Volta aí, só. Eu peço o Uber daqui, né? Não é Uber, né? O aplicativo fiscal. Pode ser? Da Nilson? Da Nilson? Tá, já a gente volta, tá bom? Tomar mais uma cerveja e eles vão voltar. Valeu? Valeu, valeu. Se for bom o som, eu vou ficar um pouquinho aqui, né? É, vamos ouvir o som, dar uma telada no shoulder e aí a gente chama o Uber. A primeira música. Se for boa, a gente fica ali no fogo. Se for ruim, a gente chama o Uber. Pode ser essa segunda estágio. Beleza. Vamos ouvir a sound track, guys. Se vocês aprovarem também, nós vai ficando, beleza, meus Cusas? Vai embora logo, o bagulho é mais tarde também, mano. O Clóvis Bengas, começa às 10 horas, mano, e manda o Instagram dessa balada para eu ver as copatinhas e acho que não precisa a gente abrir a festa, né, meu Cusas? Ali fica, eu vou ouvir o Instagram da balada, né, meu cluta sunday, para ver o nível... É eletrônico, né, eletrônico. Sua prima tem algo contra alguém que fuma? Ela beijaria um lábio de nicotina? Um labiozinho de nicotina. Mano, faz muito tempo que eu não vejo ela Você sente saudade dela? Mano, quando ela morou comigo Ela passava tipo um mês, dois meses Daí voltava pra casa a mãe dela Porra, ela não deu, mano Não pode crer O Aion mandou evitar, desculpa, perdão Tô errado, tô no erro Eu fiz alguma putz Feito de uma mensagem, mano Valeu, chat, por lembrar Errei, errei, errei Eu não sou perfeito, guys Se eu fosse perfeito, eu seria magro Teria uma rola de 30 centímetros Eu sou um gordinho Com a rola murcha de 4 Então, mano, me perdoe Eu erro, vocês tem que saber disso É de ser humano errar Entendeu? Nossa, você consegue Você pensa, mano É sério Você falou que o cara Vinha aqui pra gente pra lá Isso é aquele idiota Lavar virilha Passar perfume Dar uma acentuada na barba Vai logo De repente, se uma mina for bacana Eu não sentir energia Eu posso perder o celibato aqui Posso perder, posso perder Você lava virilha, mano Óbvio Posso passar um sabonete líquido na miras E na costura Não precisa por a mão pra falar que você lava, caralho Tô te perguntando Não é pra você me mostrar como é que é Tira a mão da costura, mano Porra, caralho Eu tô te perguntando um bagulho Você não precisa fazer Eu falei, você lava a costura Não precisa me mostrar como é que você lava a costura Porra, cara Foi Tá recheiroso Vou vários perfumes arabianos Tomo vários banhos Entendeu? Vários perfumes árabes Mano, eu gosto de passar um creme de Victoria's Secret Nas minhas bolas Sério, mano? De baunilha Vem pro cima da costura Você tá de sacanagem Ué? É hidratante Senão a bola fica parecendo uma granada, meu Cusas Desgratado Não é pra bola ficar parecendo uma granada, meu Cusas Você tá me entendendo? Será que vale a pena? Pra quando ela pegar a granadinha Ela tá lisinha Quando fazer o amassageio, entendeu? Ai, meu... Jupeira tá na casa Fala, meu coach Não pode hidratar a bola? Não pode hidratar a bola, gordão burro Por que não? Mano, a bola não é a buceta que você não pode colocar as coisas A buceta tem que ter um bagulhinho padrão pra cuidar, tá ligado? Da pérola Só que não, mas mano Enfim, dois canhão ali, cara Você tá achando o quê? Que é a pérola da garota? Estão falando que não pode mesmo Tá pesquisa no Google aí, cara Não pode hidratar a bola? Eu vou ter um chat de CPT Posso passar o hidratante do meu saco? Posso hidratar a bola? Eu uso o chat de CPT Passa pó na boca e beija ela Ela vai ficar viciada no seu beijo Pode hidratar a bola do saco? Com água morna Você pode aproveitar o momento do banho Para que a água molheça os pelos cubianos Que podem ser duros Eu não tenho E facilite o deslizamento da lâmina sobre a bola É hidratante Por que a bola do saco fica dura? A varicosele é a principal causa do caroço nos testículos E acontece quando as veias que transportam o sangue dos testículos Dilatam e ficam mais largas que o normal Acabando por acumular sangue e gerar a sensação de um caroço Parecendo uma granada Hidratante na bola? O que fazer? Uma boa forma de facilitar o crescimento dos pelos E diminuir a sensação de coceira É fazer depilação no sentido dos pelos Utilizando uma lâmina e manter a pele bem hidratada Passando um creme hidratante Vai se foder, chat Eu sei hidratar minhas bolas, mano Pode passar um... Pode passar um... Só que foi nisso Vocês não sabem de nada Cara, vamos tomar um beijado, mano Tem... Tem... E aí o que a gente faz? Chegando lá, você toma banho rapidinho e eu seguro a live e deixo carregando o celular com a live. Aí quando eu vou tomar banho, demora um pouco, porque meu corpo é um pouco grande, pra lavar toda a área embaçada. Aí eu tomo um banho, você fica com o chat, pode ser? Manda um boi, dá pra ver a mensagem, viu? Tá todo mundo mandando mais puxado. É o que eu faço no Brasil, né? Sim. Pô, mas ir na cega e deixar essa marca seria diferente. Ah, mas eu não gosto de fazer um, gosto de destruir. A gente vai pedir um B pra voltar já, então, mano. Aí eu vou lavar meu corpo, o princípio dele, a gente faz um esquenta em algum lugar e vamos. Beleza? Caralho, apagou, cruzas. semettes. Essas? Errou? Tão aquele aí avisado você é louco de muitas duas, índios, almano. Me dá umas cordadas, é um mögo energético. Ah, e aí, meu cosas? Não, deixa eu fazer um pouquinho. Não, uma conversa particular aqui não É com o Clóvis? Não, não Você tem essa porra aí? Falando que eu tenho Ah, é um tudinho? Isso, cara Você tá fazendo minhas conversas? É um bolo? Eu vou deixar o bagulho do Uber no gatilho aqui Rapidinho Voltei em um minuto Aí vai começar a musiquinha ao vivo Mano, vai começar Ô mano, eu tenho certeza que o baixista É o cara do Pink Floyd Será que os caras são bravos? Brabos Brabos E aí, você vai ficar moado? Conversa com o chat Nem tá aparecendo no quadro Você tá sendo um péssimo criador de conteúdo Você é estranho, hein, mano Você é estranho pra caralho, tio Mantenha-se ativo, Cusas Não, toma aí Mantenha-se ativo Mano, precisa tomar um banho, cara Não, você falou pro Clóvis de vir pra cá e se é sujo assim É, então Preciso tomar um banho Dá uma coitada Quanto que é sete vezes sete? Sete vezes sete Sete vezes sete Sete vezes sete É, boa Fala, Lúcia Oito vezes oito Fala a porcentagem de qualquer número 35% de 200 mil reais Foi o que você pegou É, 35% 70 mil Seu ano check 70 mil Não, não Caralho, tu pegou 70k? Ó Que bacana, hein Conteúdo rolando, hein Aí sim, hein Ó, vou te falar uma parada Agora Vai tipo sete por cento de Não sei o que tanto 7% 42 42 Tempo, irmã Tempo esgotada Tempo esgotada 2.9 2.9 Verdade Acertei? Eu tô Matemática é comigo Eu sou bom em matemática Exentou Miserável Então Não 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 É Não 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 Eu 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma, calma, respira, você não tá tendo uma crise de ansiedade, respira, respira, você tá bem, você tá bem, se bilisca assim, se bilisca, fala que você tá bem, se bilisca, tô bem, não tá tendo uma crise de ansiedade, velho, fica pampa, fica pampa, conta até 10, tipo, tira a cabeça do foco desse mau pensamento, conta até 10, pensa em algo que você gosta, pensa na comida que você mais gosta, pensa na Nana, em Amsterdão fumando um baseadão, vocês dois, ela não fumou, não. Entendeu? Mas pode vir ao pensamento, do pensamento de ansiedade, tá ligado? Não, 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 não. ... O que é isso? Nossa, porra! Toma um whisky com pasta, é verdade, mano! Vamos tomar um bagulho de nome aqui, porra! Não! Porra, não foi pra cerveja, porra! Mano, whisky! Quer tomar uma bala na balada? Então fica pampa aí, mano! Tá se desvirtuando por quê? Tá querendo fazer sidequest por quê? Tá curtindo a pampa, conversando com o chat? Você quer uma droga, fusão, Silvio? Mantenha a sua postura de sujeito homem, de critica, mano! Vou pegar um bagulho pra você tomar, mano! Não, 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 não! Cara, eu vou tomar banho! Não adianta eu tomar e jogar dinheiro fora, vai baixar mesmo! Mano, mantenha a sua postura, tio! Sai fora, mano! Quatrocento serve as rupianas é quanto? Mantenha a sua postura, mano! Vai embora! Vai falar pra outro rolê daqui a pouco! Mantenha a sua postura, velho! Você tá achando que você é o quê, mano? Que você é Lady Gaga? Você quer viver, mano, numa banheira cheia de um pó, velho? Fica de boa, tio! Revasa com o chat aí, mano! Se aquieta, fusão! Caralho! Quanto que é quatrocento serve as rupianas? Vinte reais! Vinte reais! Vai ter uma largada! Oito da noite, Fusas! Relaxa! Queimar a largada... Vinte! Vinte reais! Vinte, vinte reais! Vinte enrola! Vinte! Esculacho não, é excesso de intimidade, caralho. É, o gordão que vai vazar, mano. Eu não esculacho ninguém não, mano. Só me xingar. Cara, meu parceiro, se nós começar, mano, a queima largada aqui vai dar ruim mais tarde. Ela vai miar. Vamos ficar na postura. Porra, último dia, mano. Eita, simagens. Brigadão pela força, meu, mano. Quem? Quem mais, gente? E o nosso melhor deles, mano, sim, massa. Mano, se ele não tivesse um compromisso sério, ele teria ficado. Porra, guys, eu tô adorando vocês, mano. Papo retíssimo. Mas, mano, preciso pagar minhas contas, mano. Eu tomei fuma aqui. Vou lá na BGS fazer um trampo lá, mano. Meu irmão, eu tô fudido. Vou fazer um trampo lá, mano, que vai ajudar a pagar essa viagem aqui, meu Cusas. Mas, eu tô fudido, eu vou ter... Tô falidão, guys, já era minha fortuna. Mano, eu vou ter que ouvir mais de 3 mil esculachos, velho, pra pagar a minha volta, mano. Vou ter que ser esculachado 3 mil vezes. Você sabe o que que é isso? Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. Tá o Vivi Timberá aqui. Obrigadão pelo sub-numano. Ei, chef. Debil? Yeah, debil. Chef. É, cart. Vamos chamar o Uber, então. A gente vai lá fora, respira, daí chama. É que eu gosto de chamar, porque eu tô tomando refresco. Vai se fuder, cara. Você mora em magro. Demora... Eu... Refresco do caralho. Vamos. Próximo, senhor. Ah, suave. Thank you. Não receita, hein? É, 20 conto cada chope. Deu 150 servianos. 155 servianos. 155 servianos, troca. Servianos... Qual que é o chope? Rubianas... Deu nada de serviano. Não, mas eu tava chamando os nomes mais legais. Sei lá. Porra, os caras não vão começar a tocar mesmo. Não arrombado. Esses véis do caralho. Peraí, mano. Eu vou chamar o bagulho aqui, mano. Peraí, rapaz. Quer pedir aí, enquanto isso? Já pediu, já pediu, já pediu. Mano, esses malucos perdeu de fazer a banda pro maior público deles, pô. Demoraram pra caralho. Tá por reto, mano. Tem... Pô, sei lá, 2k de pessoas práticos. Vamos lá na balada, você vai ver, vou deixar a voz grandão. É só chegar pra ela ficar em live, os dois vai ficar atrás do direito. Um filme, inclusive. Ficou muito experiente, velho. Peraí, vou ver um Uber aqui. Vai demorar pra caralho pra achar, mano. Assim fica no ângulo melhor, mano. É só chegar no ângulo melhor, mas não é só chegar no ângulo melhor, não é só chegar no ângulo melhor. Então, vamos ver, vamos ver. Like, 30 minutos. O que é isso? O que é isso? Eu estava vendo ali o Kiketo, era o Alex Cabeção, mano. Jocou? Era técnico do time que estava jogando. Da Sérvia? Não sei qual campeonato que é, mano. É o jogo da Kiketa, eu estava falando aqui. Deixa eu ver, acho que Alex Cabeção, técnico. Rapidinho. Eles estão me olhando, na esquerda. Mano, onde que é a Antalya? Capital da província homônima, Alex Cabeção. Ele é técnico do Antalispur-Kulubu. É da Turquia, é da Turquia. Caralho, os caras são bons mesmo. Os caras são bravos, filho. Treinador, Alex de Souza, ele é ele mesmo. Ele é o Alex Cabeção. Caralho. Mano, que coincidência, eu sou muito bom, mano. Eu olhei e falei, mano, é o Alex Cabeção, velho. É ridículo. Mas já ela é tipo... Mano, o cara estranhou do lado aí, não faz isso mais não, velho. Sim. A galera escritão, socorro. Agradeço, cara. Socorro! Vamos petiscar. Socorro! Aí, ó, vai chegar em 12 minutos. A guardezinha é fresca. Em 12 minutos, chega o carro. Vamos dar um outro golpe nele. Ele chega, a gente vai embora. Não, não. Eu tô falando do táxi. Ah, o táxi? Eu esqueci de 12 minutos. Vamos dar um outro golpe nele. Vamos ficar lá fora, pelo menos, que é mais frio, né? Tá meio quente aqui. Agora ficou escurinho aqui. Dá uma vontade de dar um beijo na boca numa sérvia. Não, não. Mano, a Nina é dona à toa pra você tomar um shot de vodka. Vou tomar com ela, lá em casa. Ele disse que ele vai beber com você na casa. E você prepara o bebê, tá bom? Você prepara o bebê. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Eu falei pro Centauro, ele falou assim... Quanto que... Onde eu compro os tickets? Eu falei, vai ser um presente pra você, zero euros. Você vai ser nossa segurança, kkkk, piada. Daí ele falou, você é generoso. Você vai dividir comigo, vamos pagar do Centauro. Tô saindo, vambora, vambora. Mano, se o Centauro não for, nós tá fudido, ele é um armário. Eu vou ficar bêbado, mano. Daí eu não vou conseguir acertar tempo, fora dos caras brigão. O Centauro bebe vodka pura, uma garrafa não gole. O Centauro é brabo, guys. Centauro russo. Todo mundo mandaram o Centauro russo aí na live. Ele vai com nós. Diz quem vai pagar o suco. O Zé, por favor, mandou três reais. O Zé, por favor, mandou três reais. Tá perdoado, irmão. Tá perdoado, Pedrinho, tá perdoado. Vê ali, rapaz. Aí, ó, dez minutos frubo e chegamos. O que que falaram? O que falaram? O bar mais rico que eu já fui na minha vida Sério? Dá pra cagar aqui Cagar sem limpar a tampa do vaso Duvido Juro pra você Duvido Juro Juro Dá pra cagar sem limpar Tem muito Victoria E de gás E de gás? O que é isso? E de gás? Vamos ficar aqui ou vamos lá pra fora? Não, vamos ficar aqui, né? Já tá aqui Falta oito minutos Mas lá fora é mais Não tem lugar pra deixar o refresco Ó, cala lá fora então Pô, eu também queria ficar lá fora Vamos recarregar a benzinha? Música 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 Qual é a porra? Segura isso daqui, Guardocas Ajuda aqui rapidinho Mano, você tem que saber lidar com suas coisas, cara Coloca tudo, vai lá dentro É tudo nosso, mano Vai na mesa, coloca as coisas doente dentro Não, segura aí, segura aí, mano Vai lá, arruma lá Tem que aprender a me ver, mano Caralho, cara Cara chato, mano Porra, tu jogou a shoulder bag na chuva Por isso que tu quebrou Você vai ter que me dar 200 euros Pando de pé Ó, ó Isso é meu, velho Isso é meu Você jogou, ó Não tá Porque você tem que tomar conta das coisas dos outros, velho Mano, cara Vai ser na minha live agora, a live do rolê, mano Vai ser na sua, não Você não cuida das coisas dos outros Vou te emprestar meu bagulho pra você quebrar, velho Você jogou na água, cara Mano, não tá molhado, não Tá muito molhado Olha o merda mesmo, então Tá molhado pra caralho, Cusas Não tem graça Você acha engraçado ficar estragando as coisas Você quebrou meu tripé Agora você pega o outro bagulho Se eu te emprestei, você cuida, Cusas Coloca aí você, mano Você que tá usando, mano Porra Doutrina, cuzão A vida não é, mano Um Mano Um pudim, caralho Como é que liga aqui essa porra aqui desse flash? Tá ligando? Acho que a bateria é tão licha Então dá pra mim aqui o powerbank Eu seguro pra você Dá o powerbank pra mim Isso, ó Agora você coloca o fiozinho aqui E estrela como se você fosse o streamer É assim que todo mundo faz, meu Cusas Porra, pronto, é isso, irmão Fazer as coisas step by step Porra, tá bugado Não, Gordog, isso tá foda, mano Pô, tô chamando É Uber russo Tá ligado? Tô streamando Porra, você não segurou um bagulho Mas isso é bom pra você, mano Pra você ver que você é um cara Que você não precisa da nana Pra fazer as coisas Você faz várias coisas sozinho Isso é um teste pra você Pra ter de homem Pô, o bagulho tá mó de função Não, mas você consegue Você não conseguiu Olha aí, ó Colocou a shoulder bag Você tá na beca Você não precisa da nana aqui, mano Pra você fazer todo esse monte de coisa Você faz sozinho, cuzão Pô, tem que ser Pô, tem que estar ligado Tem que estar ajudando Eu ajudei, caralho Tô fazendo a minha parte aqui, mano Nossa, o cara deu um pouquinho de flores Um pouquinho de flores? É, é um bufizão de flores Não é um bufizão de flores Ah, não Era os caras da chuva Mano, esse Uber tá esquisito Eu precisava dar um alt-tab Rapidinho Você pediu pra esse bar Você colocou nesse bar Ele vai parar ali na frente, eu acho Falei com a moça ali Ela botando ele certinho Nossa, ela era linda Calma aí Porra, pegaram meu casaco, viado Segura essa porra, mano Por que você deixou o casaco lá dentro, caralho? Mano, o cara é uma criança Caralho, já foi baixados e perdidos, mano O casaco Isso Dá um shot nessa cerveja e vamos ficar ali no claro A galera tá no escuro aqui, mano Falta 10 minutos ainda Eu quero... Porra, o gosto de tá sempre tomando... Ah, mano Mas o seu chat quer ver a gente Aqui tá no escuro, caralho Caralho, que criança mimada, mano Chega aqui, então Chega aqui E aí, caralho Pronto Isso aí, meu truta Nossa, tá muito escuro Mas não é pra tá escuro assim, velho Acho que é o meu celular Seu celular foi de F, esse papo Tá meio zoado Não tá nem... Foi de arrasta É? Deixa eu ver Toma essa cerveja logo Ué, esse Uber aí tá parado, mano Deve, vou terminar essa Para com esse bagulho de refresco, mano Você não é... Você manda em você Não é o refresco que manda em você, velho Vira essa porra aí, vai Dá um shot Mano, eu gosto de apreciar, mano Mano, mas a situação não é pra apreciar, cara Nós tá com uma galera que tá curtindo aqui o rolê E você tá querendo ficar no escuro Porque você precisa tomar um refresco pra fumar, velho Dá um shotão aí, mano Cara, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mano Tá, mano, mas a vida não gira em torno do seu umbigo, truta Tem muita pessoa aqui que tá, mano, com você, velho Não, fechou então Entendeu? Boa, caralho Acender a luz aqui, ó Não, tá zoado o celular, eu acho Tá zoado? Tá zoado assim, deu mó luzão e tá muito no escuro Parece que o Nocturne o tom, mano Precisava dar uma desligada na live, eu acho Pra fazer esse Uber certinho O cara tá parado, mano Tá mó tempão Calma, a gente vai chegar ali no ponto de ônibus e vamos desenvolver Fica ansioso Ansioso? Esses táxis são scammers, velho Calma, cruzas Caralho, mas tá muito escuro, não é possível, velho Tá claro aqui, não tá? Tá Tá melhor? Nossa, tá muito ruim, velho Seu celular tá frontal Ué A frontal? Vamos ver Caralho, hein, mano Mano, não, não tá ruim Será que é só... Você tá conseguindo um bagulho de privacidade? Pra não ver? Tá escura a live ou não, chat? Tá muito escuro Tá As pava aí Tem que resetar essa coisa É Quer fazer live no seu canal? Não Tô zoando, cara Não leva pro coração, não, cara Não quero, não Ah, agora melhorou Sei lá Agora tá de boa Tá escuro, galera Deixa eu pegar Abrir meu celular Eu tinha que comprar esse 16, né? Ah, o 16 é boladão, mano Tem uma loja de iPhone da minha cidade que quer fazer uma rifa, mano Depois da minha prima ter trambicado um silicone Será que vocês vão... Eu vou ser preso, tipo, se eu fizer uma rifa? Meu, Truca, mas com todo respeito, Rael Tamo junto Ficou um belo silicas Você fez um bem pra humanidade, Ayas Mano, Ayas Você fez um bem pra humanidade Aquela peita de aço tá da hora, viu, Mano Ayas? Na humildaça Tem que ver a cara desse maluco falando isso, cara A humilha tá de Kevlar 2, mano Colete capacete agora, meu Cusas Graças ao Mano Ayas Deixa eu ver o que sai fora Sai fora o Cusas Que isso, meu Truca? Tá querendo me filmar e por que, Sangue Boulos? Oxi, sai fora, mano Olha só, que ideia errada Que ideia errada Vou tomar sua cerveja pra você ficar me fumando Não, não, deixa a guardada ali Mano Ayas Mano Ayas representou pro mundo, Truca Tá uma peitola de aço, mano Kevlar 2 Nossa, você tem que ficar fazendo o Eco, mano Pra comprar colete doido Ele já pegou e falou Mano, deixa aqui, mano É nóis Eco round de caralho, mano Tava com 16K, dropou na base Deu todas as armas O cara tá deixando o bagulho aqui no bus Peraí, deixa eu ver o Uber rapidinho, mano Bora, Uber 1 minuto Vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele, tá, eu vou, eu vou. Ok, olha, 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 olha. Oi. Oi. Oi? Oi? Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Pô, a gente se atrasou um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho da cidade. Ele não tá muito feliz, não, rapaziada. Fazer a live chamar táxi e for fazer. Vai. Vai. Vai... E aí 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 blusar lá pra outro casal sentar. Mano, ficou querendo que eu segurasse seus B.O. Irmão, é planejamento. Você não tem nenhum planejamento. Você precisa de planejamento. Planejamento de vida, meu irmão. De falar, mano, vou levantar, vou fazer assim aqui, assado. E é, mano, um raciocínio lógico e básico. Só isso, meu irmão. Tu é inteligente o suficiente pra isso, meu Cusas. Você soa um pouco preguiçoso, tá ligado? Será que nesse momento a gente leva o pacaporte? Leva, leva. Vai que abre o caio, né? Vai que você passa mal. Vou colar um bengala, mano, da cãibra no joelho dele. Impossível. Se eu não dar uma cãibra no joelho, o cara fica jogando não, vinte anos, no dia. A chance de dar uma cãibra naquele, naquele, naquele músculo, não, o gelato, cheio de músculo. Esse trabalho, meu irmão. A chance de dar uma cãibra nesse músculo gelatinoso. A chance de dar uma cãibra nesse músculo gelatinoso. A única vez que deu cãibra em mim no ato dos oito foi, mano, na época, que eu tava fazendo muito estranho na minha vida. Aí eu fui pegar uma japonesinha, mano. Aí ela queria dicócoras, mano. O assunto é sempre ser uma moto. De cócoras você diz como? De quatro. Aí eu gosto sempre de ser uma moto. Eu quero que ela suba em mim, tá ligado, mano? E que ela monte. Mas beleza, não é uma parada, mano. Cada um gosta do seu jeito. Sim, é beleza. Não, mano, é piada de cócoras. E aí eu não tava preparado pro momento. Tava fazendo muita live na época, 2014. Mano, fazer a live na X5, a gente vai ter uma duvada em casa e fazer a live em casa. Eu fui pegar ela. Tava sem comer banana, não tinha potássio. Mano, estrala ou, mano, o lado tudo da coxa. Tive que pedir pra ela me ajudar a esticar o joelho, mano. Pra pegar aí e o ataque aí pra esticar pra... Falecer de novo, velho. Ah, tá me descuindo. Aí, aí... Aí, tipo, se você consegue avisar ou... Não, não. A capa. Você viu o aparecendo, mas... 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 O aparecendo, mas... Você viu o aparecendo, mas... Você viu o aparecendo, mas... Conseguiu dar uma esticaria assim... Deve... 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 Porra, fingir como se não tivesse acontecido na hora, mano. Mas quando é no adorpor da coxa, você precisa esticar a perna, velho. Saca? Se você não estica a perna, o músculo vai ficar, mano, remoendo, velho. Sacas? Cabe lá, vida linda. Tô falando que eu tô falando um monte de merda aqui, mano. Da gente? Não, cara. É... Não, não, mano. É igual mimimi que eu tô falando que eu tô fazendo nossa caveira, mano. É mesmo? Ela tá meio adentro. Ela tá meio adentro. É... É... Porra... Tá de brincadeira, rapaziada. Acontece, mano. Só... O cara que fala... Pô, nunca brochei. Nunca não sei o quê. É porque não transa o suficiente, tá ligado? O cara não transa. É verdade. Sempre acontece alguma coisa. Se você bater uma virilha três vezes ao ano, você não brocha. Agora você bate mil. Não é o meu caso. Porra, eu... Porra... Trezentas vezes aí... A honra. Caralho. Tá ligado? Porra, um... Nunca... Não tem acontecido, né? Mas... Nossa senhora. Meu homem. Eu brocho toda vez. Nossa, tô tomando, mano, onze AD. Caralho. Onze AD embaçado, mano. Meu Deus. Seis de onze. Tamo liso. Mano. Vocês reclamam? Às vezes vocês tomam oito AD só, mano. Toma onze de... Tá até agora tentando ver. Nossa, tem uma pá de AD aqui na Europa, mano. Muito bom. Tá de boa aí? Tá de boa. É, Conique. É, cara. Ninguém tá falando mal lá. Quem é o chat? Os moleques querendo lastrar a nós, mano. Nossa senhora. A mina é de boa. Você tá ligado que a mina é de boa? Mano, é o que eu falei. Cinco por cento de moleque idiota falando merda aqui, velho. Cinco. Noventa e cinco dos caras que te acompanham é da hora, mano. Tem um idiota aqui. Eles são maneiros. Eles são zicão. Eu não estaria fazendo live, mano. Pra ver as perguntas. A cara tá tentando fazer uma maldade. Ela vai pra gente tomar banho. Se ela ver o que os caras querem fazer aqui, tem que alertar, mano. Esse cara vai fazer ela tomar banho. Vai, vai. Vai, vai, mano. Tão mandando o vídeo do dia que eu esqueci a live ligada. Isso aqui aí está banho, meu Cusas. Qual que é aquele vídeo do Xvideos lá? Não, do Xvideos é mais banho ainda. Porque uma bundinha não pega nada. Agora veio uma tetchau lá na Twitch. É moios, mano. Gordo nerd vendo peito. Gordo virgem vendo os peitos pela primeira vez. Gordo virgem. Isso é trend, tá, Phil? Sou conhecido no Brasil todo por isso. O cara falou, você que é o gordo virgem. Eu falei, eu não sei que bom. Gordo virgem vendo os peitos pela primeira vez no Xvideos. É o Gordox. Parece o Gordox. Olha lá, ela tá abrindo. Ela não vai abrir o Xvideos. Ela não é boba, velho. Gordo virgem vendo peito pela primeira vez. Os caras estão pedindo para ver o vídeo do Yoda. Não, mano, não é. É os 5% de moleque que, mano, não tem nada na vida, que é porra nenhuma. Estamos chegando já. Tá querendo foder a mina, velho. A mina é parceira, Daz. Tem vários jeitos de zoar, mano. Agora vocês ficam mandando para ver bagulho de nude. Essas paradas vai dar merda. A Twitch é... Estamos chegando. Corte seco, tá? Acabamos de passar do pub. Foi rápido. Ela vai passar pela favela agora, o posto está à esquerda. Me respeita, tá? Pode ver, pode ver. Tá ligado. Que bom. O posto à esquerda e a favela à direita. Olha a favela. Não dá para ver por causa do vidro. Desculpa, sua língua é do Brasil ou... Sim, do Brasil. Do Brasil, você sabe o Brasil? Português, você fala português. Oh, você... 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 Entende, mano. Não, não, não. Eu não entendo, mas... A forma que você fala é... Não, você ouve outras pessoas falando como português. Sim, sim. Mano, você definiu que isso é o Brasil, você é muito inteligente, mano. Sim, sim, realmente. A maioria das pessoas falam... Ah, você fala espanhol ou... Não, você fala português. É muito inteligente. Como você conhece o Brasil? Você está falando? Não sei, eu ouvi algumas vezes. Sim, sim. É muito específico. É muito específico. Sim, muito específico. Neymar, você gosta? Você gosta de futebol? Futebol? Ah, claro. Futebol. Sim. O Brasil é... Sim, talvez em 20 anos... O brasileiro é um grande time, mas agora... Oh, meu Deus. É muito ruim. Você terminou... Você terminou e pagou na dap? É isso? Sim, é uma carteira. É um red bait? Sim. E não esqueça de algo, por favor. Ok. Tudo bem. É um red bait? Está pagando. Cobertor de mendigo mandou 3 reais. Pergunta para ele se ele conhece a lenda da lade dancing famosa na Sevilla e tipo Nossa Louera do Banheiro. Opa, sorry.